5 Cães Que Não Podem Te Defender Do Ataque De Um Pitbull Bull Terrier Esse cão já foi o irmão de luta do pitbull por muitas décadas. Porém, o pitbull é mais alto, mais enérgico e mais inteligente em combate, podendo superar o Bull Terrier se não houver intervenção humana. Labrador O Lab é um cão robusto, de cabeça larga e mandíbula perfeitamente construído, mas não possui a tenacidade de um cão de luta ou presa, mas morreria em combate para proteger o dono devido a sua lealdade. Galgos Esse é um cão muito grande, atlético e esbelto, um corredor de curta distância com menos energia do que aparenta. Cães dolicocefálicos não conhecidos por ter uma potente mordida. Bulldog Essa raça está entre os primeiros cães de luta do mundo, por sua força bruta e coragem de enfrentar animais maiores, até que se tornou arcaico, servindo como base para o American Pitbull Terrier. Dálmata Essa raça está entre as mais antigas do mundo. Já serviram de sentinela, pastoreio, ráte em caça, ainda assim não teriam sucesso nessa missão, além de muitos latidos imponentes, para tentar ao menos retardar o ataque de um pitbull. Poxa Poxa Poxa